Fala igual uma gazela, não tem como, mas é engraçado Quem tem uma gazela? Fala muito, o menino ele gosta de fazer graça, o tempo inteiro fazendo graça com a minha cara Rapaz, quem teve atitude ou não teve ele? Conta pra nós agora, baixo do Não, foi nada, foi nada, eu que fui de atitude aí, graças a Deus Ele não chegou chegando não? Fala lá No primeiro dia, cheguei aqui, ficou fazendo 5 horas de live, nenhum abraço ele aprendeu Foi esse aperto de mão, foi aperto de mão Certo é ele, porque ele não foi igual todos Tu não joga de jet? Já chegava a milhão, foi por isso que você, ó, tá assim Se não, não tava gostando É, não sei, o que que tem a ver o gelade de jet? O que que tem a ver o gelade de jet? O que que tem a ver esse gelade de jet que você que é o hunt, não, Eli? Eu passei a copa, o elizão Pode ver que já ficou amassado, ele não tem atitude, não me pega, não sei o que A mulher se incomoda, né? Nossa, como, eu viajei, peguei, voltou aqui, ele, nada O elizão tranquilo Ele se fez de difícil, é o plano dele, tá certo O homem daquele, bonito daquele jeito Você tem 10 homens em um Manuel Gomes, Tiringa e por aí vai, Eli É isso, meu irmão, eu tenho mais nada pra falar não Isso, meu irmão, eu tenho mais nada pra falar não Tchau.